Olá amigos da Super Rádio Tupi, eu sou o Fabiano Soares, ouvinte e repórter Tupi. A Tupi faz parte da minha história desde bem jovem. Antes mesmo de ir para a escola, já ouvi os grandes locutores pela manhã, saindo de casa bem informado e até mesmo nos fins de semana com os grandes locutores por tivo. Hoje é com imenso prazer que eu faço parte desta família como ouvinte e repórter Tupi, ajudando a informar amanhã como está o trânsito. Família Tupi, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte da minha história. Valeu Família Tupi!